E aí gente, Hacker Man aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre plasticidade neural. Lembrando que a gente só está deixando a base para o que a gente quer falar de verdade. Lembrando que a gente está na sequência de vídeos relacionados a teoria, que são teorias criadas pelo próprio canal relacionado a alguns assuntos, nesse caso relacionado a neurociência. E saiba aqui, quando chegar na parte que a gente vai falar a nossa opinião, vai começar a ficar meio doideira, né? Mas, enfim, é o objetivo dessa série, né? Ideias. Sem frescura, sem medo, ideia, está no YouTube mesmo, qualquer coisa tira, enfim. Mas por enquanto a gente está falando sobre plasticidade neural, por enquanto, só lendo alguns artigos acadêmicos sobre esse assunto para a gente entender o que é plasticidade neural, porque o assunto que a gente vai ver, nossa própria teoria, ela vai ter a ver com isso. Aí eu vou falar que tem três características no desenvolvimento do cérebro que são especialmente importantes. Primeiramente, o alinhamento celular, né? Na zona subventricular, que provavelmente está falando subventricular. Aqui a gente pode ver aqui em cima ventricular. Enfim, zona subventricular com células que vão continuar ativas, né? Durante a vida. Eu não sei explicar o funcionamento da questão da vida das células dentro dos neurais, né? Se a vida realmente é bem grande, né? é muito interessante. Será que as células neurais, algumas ficam a vida toda? Porque é estranho, né? Se uma célula neural, se um grupo de células morre relacionadas a um tipo específico de memória, por exemplo, ou de função, seria meio ruim, né? Então eu acho, eu não sei como funciona, talvez algumas células poderiam guardar as informações daquelas que morreram, enfim. Não sei. Mas aí é só especulação. A gente tem que ler mais esse assunto para entender. Mas enfim, vai falar que essas células produzem progenitores neurais e gliais que são capazes de migrar da parte da matéria branca cerebral, né? E da matéria cinza, né? Quando você é adulto, né? Enfim, então a gente começou lá na parte do começo da célula neural, né? Do nascimento, que é, deixa eu lembrar o nome, neurogênese, né? Você tem essa migração de células, diferenciação, e aí vai, ela vai se migrando pra várias partes pra começar a construir o Cerebine. A segunda propriedade vai falar células relacionadas ao hipocampus, que é uma parte do cérebro, mais no meio do cérebro, mais ou menos. São algumas áreas do cérebro, no meio, que são também geradas através da vida, ao longo da vida. E aí essa produção desse tipo de célula vai diminuindo ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Então parece ter alguns tipos de circuitos cerebrais que vão parando a produção ao longo da vida. E essas células aparecem, parecem, tá? Esse parecem aqui, põe um parênteses enorme, parecem. Seriam importantes para funções na memória. Então nesse sentido eu poderia dizer, se isso aqui tá certo, que é ao longo da vida, a sua memória vai ficando mais fraca. Talvez, claro que você vai perder muitas memórias do passado, quando você tem 60 anos, você não vai lembrar das coisas que você fez com 10, assim, conseguir reconstruir a imagem na sua mente. É mais difícil, embora alguma sim, enfim. Segunda parte aí, a terceira propriedade, ela tem dritos e espinhas, que vão ter uma plasticidade bem grande, né? Em resposta a experiências, e podem formar sinapses dentro de horas e possibilidade de até minutos após uma experiência. Então, basicamente, essa terceira propriedade é importante, porque o que é a plasticidade neural? É do cérebro ele se ajustar a novas experiências, né? Novos estímulos que estão chegando. Então, por exemplo, você vai aprender violino. Primeira vez que seu cérebro foi, sabe, exposto a isso. Lembra a primeira vez que eu fui fazer curso de violino? Era tudo muito novo, porque eu nunca tinha tocado violino, porque eu tinha visto de perto o violino. E aí eu lembro que era bem difícil no começo segurar o negócio lá, não sei se o nome daquele negócio que você usa pra tocar. Segurar o violino também é difícil. Com o tempo você vai aprendendo, e basicamente o que está dizendo aqui, na parte mais científica, na parte neurocientífica, é que quando a gente vai ter uma experiência, em resposta a essa experiência, o nosso cérebro pode formar sinapses dentro de horas e minutos, enfim. E com o tempo, ao longo dos anos, você vai estudando mais esse assunto, por exemplo, violino. E aí com o tempo, quanto mais experiências você ter nesse assunto específico, mais o seu cérebro vai se ajustar aos erros que você está cometendo e se ajustar até você começar a acertar. Ninguém é idiota de persistir no erro, principalmente em coisas inconscientes. Então você está lá treinando, 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 e uma hora você vai ficando melhor, simples. Treino. Por que treino funciona? Porque você treinar muito tempo funciona. Porque simplesmente a pacificidade é uma coisa que demora. A pacificidade no sentido de pra você fazer uma tarefa de uma forma eficiente, por exemplo, violino, estudar coisas como física, praticar um esporte, é uma coisa que demora. Mas mesmo assim, as mudanças sinápticas estão acontecendo na oficidade incrível. Então às vezes você está, tipo, você está tocando violino lá e a professora vai falar, você tem que fazer assim. Então você já se ajusta a isso, né? Não, ela falou pra fazer assim, eu tenho que fazer assim. E aí você já vai, sabe, mudando. Essa forma é científica de falar que você está cada vez mais consertando seus errinhos. E aí, aquela parte foi mais da parte da migração das células neurais, desde o nascimento até a vida adulta. A questão aqui são os leves de análise da pacificidade. No comportamento, na função organizacional, dos circuitos neurais dentro do cérebro, né? O cérebro é como se fosse uma grande rede. Dentro dessa rede tem vários circuitos. Alguns circuitos são relacionados a padrões motores, a fala, a medo, a ansiedade, a... Enfim, a várias coisas. E imagina que tem vários mapas dentro dessa rede. Essa rede é feita de neurônios, obviamente, é a estrutura celular, tem a estrutura sináptica, a atividade mitótica, neurogênese, da criação de novas... De novas... Como fala? Novas células neurais. Enfim, tem operações metabólicas, de proteínas se interagindo, expressão genética, enfim. O cérebro é um conjunto de atividades que acontecem muito rápido, de forma eletroquímica, de forma metabólica, que faz a gente conseguir fazer as coisas que a gente faz. Se você para algumas partes dessa rede, você não consegue fazer as coisas que você faz. Então, as pessoas ficam em coma e tal, ou qualquer tipo de doença, faça nada ao cérebro. Enfim, mas tem muitas coisas... Eu já vi, por exemplo, o Stuart Hamaroff falando sobre a questão que, às vezes, pessoas... Tem pessoas que podem viver até com metade do cérebro. Então, mesmo que seja uma estrutura organizada num todo, você não precisa do todo, muitas vezes, para que funcione. É claro que se a pessoa tem metade, talvez não seja tão... Não é tão legal, né? Não é tão legal você perder metade do seu cérebro, né? Claro que vai ter uma mudança na pessoa. Mas, enfim, eu já vi falar... Aqui é um cara muito, né? O Stuart Hamaroff, né? Foi um cara importante naquela Ork... Ork Theory, que tem no canal. Enfim, ele fala sobre esse assunto. Ele é médico também, enfim. E aí, tá mostrando aí... Só uma fotografia. Eu queria mostrar essa foto, porque é legal a gente ver as coisas na prática. Esse cérebro, gente, não é de um animal, tá? Eu acho que é de um rato. Esse animal, ele acho que ele teve... Ele tá falando que ele teve lesões... Após 10 dias do pré-nat... Depois de dar cê, né? Após Natal. Enfim, ele passou por operação e tal, e não sobreviveu. Enfim, o animalzinho não sei qual é. E aí, tá mostrando a parte do desenvolvimento, assim, durante o... Que teve, tipo, meio que lesões no cérebro, né? E aí, tá mostrando a forma que o cérebro começou a se reconstruir relacionado a esse... Esse dano, né? Então... Tá mostrando aí. 24 horas, um dia. Tá ali o dano ali na parte de trás. Três dias. Oito dias, a gente três dias. Tá brilhando o negócio. Enfim, é... Basicamente, é... Gente, vamos terminar por aqui. A gente viu a parte neurocientífica sobre a plasticidade. Só assim o core, gente. Só o importante mesmo. Sobre a plasticidade neural. Então, em resumo, a plasticidade neural tem a ver com o seu cérebro se adaptar a novas experiências, estímulos que você recebe no seu dia a dia. E ele se adaptando pra você aprender com esses estímulos, a partir desses estímulos, e conseguir fazer as coisas de uma forma melhor. Então, é incrível que Deus tenha feito isso em um dia. E, de certa forma, a gente poderia entender que até em algumas horas, né? Uma coisa tão complexa, mas é basicamente assim que o cérebro, a plasticidade funciona. Tem muitas outras coisas que são mais complexas do que isso. Como a consciência em si. Enfim, espero que tenha sido útil. A gente vai ver no próximo vídeo uma parte mais da psicologia. Uma parte mais, sabe? Que não é neurocientífica. Esse próximo artigo, ele é mais a parte de... A gente nem vai vir inteiro. Só algumas partes que é mais na filosofia, né? Na base da filosofia, embora esse artigo seja relacionado à computação, de certa forma. E à inteligência artificial, de certa forma, também. Espero que tenha sido útil desse vídeo. Até a próxima.